011 aí, iniciando o patrulhamento, QP e QRV Foi veículo roubado aí 043Z, qual que é o teu QTH? Qual que é o QTH? 3ª CIA Uça, você não tá largado 043Z, área industrial, veículo está QSL Não sei porque tanto FPs estão, hum, que estranho isso Daqui a pouco eu já reinici Nossa, agora não foi lag não, agora foi barbear O canal QRV aí QRV aí Tem informação do veículo? QTI? Positivo, QTI, QTI Positivo Tem que ir do presídio? QSL Ah, QSL QN E faz uma merda dessa E faz uma merda dessa Tomando rabo 20 bala no carro do cara Positivo 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 Web Sai, sai! Sai, sai! Acredito eu que tem vindo certo Não sei onde final ela tá Não, não peguei certo Tá com o indivíduo aí? Tá fora do visual ainda Tá com ele no visual ainda? Pegar... Tiro Tão atrás de frente com a viatura, hein? Subi rodovia, hein? Rodovia Tô na rodovida Bateu, bateu, bateu Nossa, o Shinora tá lá atrás, velho É ele que tá lá atrás filmando a frente? Aqui no meu GPS mostra... Ah, não Não, ele tá aqui É, ele que tá aí Achei Sai, sai, sai! Sai, sai, sai! Os caras não saem da frente, não saem, não viam Vamo parando aí, vamo parando Logo aqui no visual Aqui ó Nossa, velho, bati 10, 10, 10 Fui olhar no mapa Alô? Vamo pegando o Michael Vamo pegando o Michael Vamo pegando o Michael 10, rapaz E aí, tá na mão Indivíduo detida, hein? Tá detido? Tá detido O meu vídeo vai ser só do deslocamento Tô aguardando o apoio, nós temos que encaminhar o veículo e levar o indivíduo Viatura no QTH Tô chegando Veículo recuperado Eu vou precisar, Chinora, você fica no... Aguardando aqui, preservando o local enquanto o TINICS dá uma escolta pra mim no... Matei ADP aí Positivo TKS Matei ADP aí, TINICS Positivo Pode descer aqui já Veículo recuperado Veículo recuperado Veículo recuperado Não consegui pegar o... Carreel em andamento, mas valeu Não, mas pelo menos recuperamos o veículo aí E ainda bem, né? Parece que o veículo tá inteiro Tá, tá, tá intacto Vamos devolver pro dono intacto O rubalão eu fiz, não sei por que eu fiz isso É, é que eu percebi agora Pra passear mais com o carro dos outros, né, cara Ó, caramba, tem umas rodinhas da hora Me dá uma avaliada aqui Me dá uma avaliada aqui Não, antes eu vou ver os danos dele, vamos ver Urrrr Que isso, tio? É, uma encostadinha onde quebrou o farol e tem uma amassadinha ali E o resto tá tranquilo Sem novidade? Sem novidade? Sem novidade, TKS QRB